Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês nessa localização aonde eu estou em Brightfall como é que se faz para abrir aqui o cadeado no posto da guarda florestal Então assim galera, vocês vão precisar, a gente está nessa localização aqui a gente vai encontrar ali aquela cabana que está ali em cima da guarda florestal e ela vai estar presa com o cadeado aqui em cima Se você chegou aqui, muito provavelmente você já deveria lembrar como é que faz mas se for como eu, eu não cheguei aqui e não lembrei O que eu fiz? Eu fui procurar, ver se tinha alguma chave ali do outro lado e fiquei tipo, cara, como é que eu abro isso? E não tinha chave nenhuma Então vocês vão precisar da chave de fendas, eu acho que vocês já devem lembrar disso Se vocês não souberem, peçam que eu coloco o link na descrição Mas, como é que se pega? Mas com a chave de fendas é que vocês conseguem abrir esse cadeado, essa chave aqui Chega ali e abre, tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Tamo junto, até o próximo, valeu! Tchau